O que é o investidor externo? Do ponto de vista de desempenho e qualidade, para tomar as suas respectivas decisões de investimento e dos seus planos de negócios. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, bom dia a todos. Espero que estejam a ver o meu PowerPoint. Sim, perfeito. Muito obrigado. Começava por me apresentar, o meu nome é Filipe Costa, sou o CEO da ICEP Global Parques. Desenvolve e gere parques empresariais, nomeadamente o Contigo ao Porto de Sines, Asil, Zona Industrial e Logística de Sines, e um próximo do Porto de Setúbal, o Blue Beats. Como o moderador explicava, foi-me colocada a questão de falar sobre expectativas e requisitos do investidor externo com vocação exportadora no que respeita ao nosso sistema logístico e cadeias de transporte e ligação à Europa, e em que medida os seus planos de negócio e investimento são impactados pelo seu desempenho esperado. A esse propósito, começava por apresentar a nossa ferramenta Portugal Site Selection. É uma ferramenta desenvolvida pela ICEP Global Parques, com o objetivo de fazer procuramento da melhor solução de localização disponível em Portugal para a instalação de cada projeto de investimento, seja um projeto de indústria, seja de logística ou de serviços. É guiada por quatro propósitos principais. Ser facilmente reconhecível, acessível e utilizável pelos sites selectors internacionais, com o nome e site intuitivos, no formato de base de dados digital como estão acostumados a trabalhar, transmitir confiança que se trata de informação oficial, fiável e objetiva, atualizada pelo Estado português, garantir que temos o máximo conhecimento possível de toda a oferta nacional de localizações empresariais, e assim poderemos apresentar sempre as melhores soluções nacionais para cada projeto de investimento, as soluções que por isso serão as nossas mais competitivas face aos nossos concorrentes internacionais, e disponibilizar informação transparente e equitativa, colocando todos os concelhos do país em pé de igualdade na demonstração das suas valências para acolher projetos de investimento. Nos peritos que recebemos, não temos dúvida que as questões mais recorrentes colocadas pelos potenciais investidores de bens ou serviços transnacionais, se prendem com os inputs logísticos, energéticos e de telecomunicações à sua pretendida atividade industrial ou de serviços. Trabalhamos constantemente nisso. Por exemplo, estamos neste momento a diligenciar, quer com a IP Telecom, quer com a REN Telecom, a inclusão de informação sobre as redes de fibra óptica nestas apresentações, nestes layers de informação do Portugal Sites Selects. A atração de investimento produtivo orientado para a exportação passará, em grande medida, por oferecermos fornecimento fácil, abundante, com qualidade e preços competitivos, quer de telecomunicações, quer de energia, quer, claro, serviços de logística, que permitam o tal acesso rápido e barato, quer às cadeias de produção, quer aos mercados europeus e de países terceiros, impulsionando as exportações e, também, otimizando as importações. Como o nosso moderador falava inicialmente, e acrescentando à rede transeuropeia de transportes, que todos conhecerão melhor, acrescentei aqui figuras da rede transeuropeia de energia, de gás, lembrando que o MibGás também precisa da ligação transpirineica, o MITCAT, para podermos exportar para o centro da Europa gás natural importado por via marítima, alternativo ao Magrebino e ao Russo, e de eletricidade. Tenho que gostaria, pegando também no tema deste Congresso, de constatar que, se queremos descarbonizar, industrializar e crescer economicamente, precisamos de eletrificar e muito. No corredor atlântico da rede transeuropeia de transportes, permitam-me que vos chame a atenção para a ZILS. A ZILS é o nó do corredor atlântico da RTE-Transportes, umbilicalmente ligada ao Porto de Sintes. Na ZILS, temos originariamente a produção de eletricidade, refinação e petroquímica. Até ao advento do Terminal de Contentores de Sintes, o Terminal 21, esta dinâmica fazia do Complexo Portuário e Logístico Industrial de Sintes uma ilha, uma interface marco-terra limitada, não obstante os seus outros quatro importantes terminais. O Terminal de Granais Líquidos, o Terminal Petroquímico, o Terminal de Gás Natural e o Terminal de Granais Sólidos. O petróleo entra pelo Terminal de Granais Líquidos e fica refinado para a petroquímica na ZILS ou sai pelo pipeline multi-ILS para Aveiras, ou por exportação marítima. Produtos petroquímicos entravam e saíam pelo Terminal Petroquímico. Infelizmente agora já há mais transformação, que faz com que parte saia da ZILS para a Indústria Nacional Transformadora do Plástico, que alimenta, por exemplo, entre outras, a indústria dos componentes automóveis, ou que seja exportado como carga contentorizada por via marítima e ferroviária. O Terminal de Gás Natural, depois do processo de regasificação, liga por gás e adulto ao MIBGAS em Setúbal. E o Terminal de Granais Sólidos servia, quase exclusivamente, para alimentar com carvão a central termoelétrica de Sintos, e antes disso a de Pé-Golos, que vai agora ser desativado. Agora, com os terminais de contentores, o existente e o futuro, portanto, o atual Terminal 21 em expansão e o futuro Terminal Vasco da Gama, conjunto que fará crescer a atual capacidade de 2 milhões de teus anos para 8 milhões de teus anos, além do redirecionar do Terminal de Granais Sólidos no pós-carvão, para cargas, por exemplo, agroalimentares, há necessidade e há justificação para reclamar rodovia e ferrovia de penetração e captação capilar de carga gateway, não só no país, mas também no Itaerlândio Ibérico. Para estes terminais e para a ASAL associada, as ligações mundais serão cada vez mais críticas, sendo, portanto, essencial para o seu sucesso dotar a linha ferroviária de melhores condições, no que a dimensão dos comboios respeita, e na ligação mais direta ao CAIA, obras atualmente em curso, como já foi referido. Porque, na verdade, o alcance dos nossos portos é, principalmente, ibérico. No transporte para o centro da Europa, o transporte marítimo continua, tipicamente, a ser mais competitivo. Espanha, por si, é de longe o principal parceiro comercial de Portugal, representando mais de 50% do total da União Europeia. Quando focamos apenas no transporte terrestre, que é onde a ferrovia pode crescer, o peso de Espanha só para dois terços de toda a carga transportada de e para a Europa. Às vezes, são invocadas estatísticas expressas em valor comercial das mercadorias transacionadas, em euros. Mas, nesta análise, o que importa são as quantidades transportadas em volume ou peso. De todo modo, a importância de Espanha é sempre alta, pois mesmo o valor comercial, em euros, representa cerca de 40% do nosso comércio intracomunitário. E, como sabemos, Espanha não tem ainda uma rede ferroviária em Vitória ou IC para mercadorias que sejam muito amplas ou que estejam em rápido crescimento. A generalidade da rede espanhola em Vitória ou IC corresponde à rede de alta velocidade e nela só circulam combois de passageiros. A exceção já em funcionamento é o troço entre o Porto, Barcelona e a fronteira francesa na costa mediterránea. E este não aproveita a Portugal. Nos corredores que se levam para Portugal, não é expectável que a Vitória ou IC se aproxime da nossa fronteira nos próximos dezembro. A diferença de Vitória parece não constituir um obstáculo intransponível ao transporte ferroviário. No transporte de passageiros, já desde 1960, que estão ao serviço comercial, combois capazes de circular nas duas Vitórias. Combois de Vitória. Nos transportes de mercadoria, a tecnologia de comboios de Vitória variável é mais recente. Mas há existe solução homologada que se prepara para fazer a sua estreia em contexto comercial. Para além de comboios de Vitória variável, existem muitas outras estratégias para ultrapassar o problema da diferença de Vitória. Transferência de cargo ou mudança de búbios. Sobretudo, como já foi referido, a interoperabilidade é mais do que Vitória. Implica sistemas de eletrificação, de sinalização, comprimento de comboios, obras que estão em curso, as obras que estão em curso, aliás, nos corredores internacionais Sul e Norte, de ambos os lados da fronteira, irão assegurar essa interoperabilidade. Nestes corredores, que ligam Vilar Formoso e Alcaia, respectivamente, existirá a sinalização e a RTMS, eletrificação, e poderão circular comboios com 750 metros de comprimento. Muito importante salientar que terão também travessas polivalentes, para irem adiantando a migração da Vitória, para estarmos preparados quando esse momento chegar. Os dois corredores ferroviários transferitariços de mercadorias, ligando e impulsionando os portos de Leixões e Aveiro por um lado, e de Sino de Setúbal e Lisboa por outro, são essenciais para uma maior inserção nacional nas rotas do comércio internacional. Com o efeito de arrasto benéfico para as nossas indústrias, localizadas em Portugal, sejam extrativas, transformadoras, de componentes, como as associadas da AFIA, fast-moving consumer goods ou agroalimentares. Mitigando a nossa posição periférica e afastada dos grandes centros de produção e consumo europeu. Mais logística, com mais rotas diretas marítimas e terrestres, vai criar mais atividade económica. Maior integração nas cadeias de produção global, mais produção e exportação de bens transaccionáveis para a Europa e para os mercados terrestres. Vai fazer crescer a economia, apreciar salários e a qualidade de vida dos portugueses. Assim, em todos os portugueses. Os investimentos na rede ferroviária portuguesa são, portanto, planeados numa perspetiva de interoperabilidade. Portugal só tem fronteira terrestre com o país e, por isso, é com a Espanha que essa interoperabilidade tem de ser assegurada. As ligações ferroviárias aos portos e ligações internacionais para mercadorias são bastante melhoradas pelas obras já em curso no âmbito do Programa de Investimentos Ferrovia 2020. No que concerne especificamente ao Complexo Portuário Logístico e Industrial de Sintos, o transporte de mercadorias diminuirá em 3 horas e meia na Rota Sintos-Badajós. Na nova rota direta à fronteira do Caia, ocupar-se-á 137 quilômetros de distância, parte de uma linha congestionada, e lograr-se-á o aumento de 2,5 vezes na capacidade de área à saída de ciclos. Dos atuais 36 comboios de 46 metros para 51 comboios de 750 metros. Para concluir, recordo, como foi sublinhado, por sua Excelência ao Estado de Estado, as infraestruturas na abertura, que o PNI 2030 soma um total de 42.888 milhões de euros, dos quais 25% para a ferrovia, com 10.500 milhões de euros. Não deixando-se alientar também que para a rodovia estão alocados quase 2.000 milhões de euros, 1.980 milhões de euros, dos quais 425 milhões de euros num programa para acumatar Missing Links, que é fundamental para as áreas de localização empresarial espalhadas por todo o país, e 200 milhões de euros num programa de conectividade transfronteirista, essencial ao comércio com Espanha e para a atração de carga espanhola a exportar pelos nossos portos. Muito obrigado.